Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o game Hellsign, e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise desse game. Fica ligado aí! E esse game foi desenvolvido e distribuído pela Ballistic Interactive. E a gente gostaria de agradecer demais a equipe desse jogo por ter nos fornecido o game pra análise. E aqui a gente tem um RPG com uma pegada sobrenatural, né? A gente controla um caçador de criaturas do além, e a gente vai precisar cumprir missões, upar nosso personagem, melhorar as nossas habilidades pra enfrentar criaturas cada vez mais fortes. Tudo isso numa ambientação sombria. Bom, vamos lá pro gameplay, e se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas pra esse game. Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Hellsign. Hoje é dia de enfrentar o sobrenatural! É isso aí, galera, vamos lá, já vamos conferir direto um novo jogo. Beleza, vamos colocar o nome do nosso agente aqui. Vai ser o agente Budog Nerd. Vai ser um homem ou uma mulher? Ah, não temos ainda, tá aqui ó, em breve. Então só temos a opção de um homem. E temos aqui algumas opções de avatares, né? E aí, vai ser o do tapa-olho, o galãzão aqui do sobrenatural, ou o mexicano. Esse aqui tá com cara de falante, hein? É, tá mexe esse aí, mas aqui ó, vamos pra aventura! Ó, a gente tem as classes aqui. A classe Stalker, lembrando que esse game tá todo em inglês, né? A classe Mercenary, a classe Renegade, Preacher, Field Magic, Archeologist, Ninja, Detective, Drifter. Bastante categoria, né? A gente tem várias classes aqui. Bom, aqui a gente tem o background, eu acho que é o que muda de cada uma delas. E algumas skills, né? Colocar armadilhas, arremessáveis, né? Dá pra jogar granada, o mercenário tem, ó, Heavy Healer, que causa danos pesados, né? Breacher. Ela tem armadura pesada e primeiros socorros, né? Médico de campo, primeiros socorros e bioquímica, que aumenta a saúde máxima. Esse é importante, eu acho. É, interessante. É. Médico de campo é interessante. Arqueólogo, né? Deve ser importante também, né? Criar artefatos com... Ó, permite a criação básica com artefatos amaldiçoados. Caçador de tesouros, né? 100% de aumento de chance de descobrir pistas raras ao investigar. Ó, então esse já acho interessante. Vamos aqui então com o arqueólogo, né? Vamos. Que a gente pode criar artefatos e ele tem um bônus aqui de caçador de tesouros. Beleza! Legal. Vamos lá então, confirmar. Ó, você é nosso. A sua alma é nossa. Vamos devorar você por dentro. Que tranquilo que estamos começando esse game. Meu Deus, estou ralado. Esse deve ser o inferno. Ah, era um pesadelo. Ainda estou vivo. Ah, não. Quem sou eu? Eu deveria estar morto, ou pelo menos eu me sinto assim. Sem mencionar essa tatuagem estranha. E parece nova. Nossa, deve ter sido uma festa em tanto. Ei. O explorador... É o explorador com quem eu conversei. O endereço é... Ah... Era um cara estranho falando sobre um trabalho. Bom, com certeza é melhor do que ficar nessa espelunca aqui, né? Nossa, já está sinistra essa tela de loading aqui com aquela... Eu já estou com medo aqui. Já vamos dizer que não está nada tranquilo. Oi! Beleza, a gente está aqui, ó. Ei. Vem aqui, pô. O cara falou um palavrão, mas... É, essa parte a gente... Tá, a gente move aqui no teclado, né? A gente está jogando na versão que tem do game, que é a versão para PC. E no shift a gente se move mais rápido. Beleza. A nossa tarefa ali no tutorial é encontrar e falar com o caçador. Nossa, que legal. Ei, você aí. Já não era sem tempo. Ó, o caçador novato, ó. Cara, você é o explorador com quem nós conversamos. Ó, a nossa cara ali é de Iberes, né? É. Ah, esse aqui é o banjo. Explorador. Vamos... Ah, a gente escolhe o diálogo que a gente vai usar aqui. Olha, cara. Está vendo esse hip automático aqui nas minhas costas? Eu tive uma semana do horror e não estou aqui para perder tempo. Até perdi o meu gato. A gente teve leituras de frequência eletromagnética anormais nessa redondeza aqui. Então a gente acha que tem poltergeists envolvidos. Mas não se preocupe, cara. Esse é o nosso trabalho. Tá. O que a gente tem que fazer? Ou parece muito louco, eu vou deixar vocês aqui. Não, acho que o primeiro. Vamos nessa aí, né? Precisamos de um explorador para a casa para procurar sinais de pistas paranormais, né? De atividades paranormais. Já vi tudo. Então, ó, pega o seu detector de frequência eletromagnética e vá para a casa. Quando você terminar, volte aqui com qualquer pista que você encontrar para que a gente descubra o que a gente está enfrentando, né? Hi, hi, o que estamos enfrentando? Beleza, vamos nessa. Tá, aqui já é a casa, né? É interessante o fato de, assim, se tu for pensar pelo lado do personagem, que está tudo absolutamente escuro, chovendo, e que está com a lanterninha aqui assim, ó, deixa eu ver, deixa eu ver o caminho. Tá nervoso. Vamos lá. Ah, a gente tem que usar a van para pegar o dispositivo de frequência eletromagnética, né? Para colocar isso no nosso inventário e aí entrar na casa. Beleza, vamos na van aqui, então. Vamos levantar por aqui, vamos ver. Aqui a gente arrasta o nosso medidor, né? Beleza. Tranquilo, completamos a primeira tarefa, é isso aí, né? Beleza. Vamos lá, então vamos voltar para casa, agora que a gente está com o equipamento. Tem alguma coisa aqui por fora? Não, né? Nossa, olha aqui. Nossa, aí começou a ficar bem pesado, né? Ah, foi por isso que a gente veio aqui. Só deu o corpinho aí desmado. Deu alguma treta ali. Ah, aqui a casa está liberada agora. Beleza. Deu uma piscada na lanterna e um barulho estranho. E olha que casa tranquila, né? Tá horroroso isso aqui. Ó, essa porta está trancada, né? Bom, a gente tem que usar o detector de frequência eletromagnética para investigar em busca de pistas, né? E encontrar alguma pista usando esse dispositivo. Beleza. Vamos ver aqui o que que nós temos. Tá, na barra de espaço a gente dá esse pulinho. Beleza. Vamos lá, então. Tô nervoso aqui, hein? Olha aqui. É o que eu sou a cabeça? Eu sairia correndo neste segundo. Meu Deus, já deu um negócio agora. Tá. Nossa, geladeira aberta. Tá tudo meio aberto, meio escancarado, né? Parece que teve sinais de briga, sei lá, com esse monte de coisa no chão, derrubado e tal. Não, não tá bem. Deu um barulho aqui, né? Deu. Aí. Tá, não tô... não tô bem. Não tô bem. Não tô gostando disso aqui. Vamos só dar uma explorada aqui na casa. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui se a gente tem como usar. O nosso dispositivo. Ou como é que a gente vai fazer. Ah, pressione 3 para ativar a frequência eletromagnética. Bem importante. Então... Aí, ó. Aí, é. Porque ali embaixo tem o medidor, né? Vamos ver o que tem aqui. Pra ele tá baixando. Tá, não tem nada. Ele deu uma olhada, não tem nada. Baixando muito, muito. Aqui baixou, né? Baixou. Olha. Nossa. Nossa, aí foi meio pro máximo. Do nada. Nossa, foi de súbito, assim, já. Foi do nada. Ai. Não gostei que foi no máximo, né? Eu já não gostei. Oh, que sustinho. Ai. Tá dando os barulhos também. Tá no mínimo. Tá, vamos voltar pra aqui, porque por aqui deu... No máximo. Ai, tá subindo, tá esquentando. Será que passou alguma coisa assim pelo nosso lado? Certo que sim. Em outro plano. E a gente tá gravando esse gameplay ainda sobre um temporal pesado aqui. Já tô com mais medo. Que aí tá dando barulho aqui na nossa casa também. É. No caso. Aí, 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 ó. Ih, aí. Ah, ó. É na foto dessa mulher? Ai, que horror. Aham. Meu. Ai, deu um arrepio agora. Nossa. Ó, localize o cadáver com uma trilha de sangue. E ainda deu um flash na tela. Tá. Vamos lá, então. O corpo é esse aqui, né? Beleza. E agora? Ó, use a luz negra. Encontre vestígios com a luz negra. Ei, que sinistra, hein? Mas eu tô curtindo, bah. Ó. Luz negra, tamo aqui. Aí, ó. Não. Aí, ó. Voltou. Aí. Era a própria sombra do negócio. E aí? Achamos. Fruta podre. Mas tinha outro corpo, não tinha? Tinha. Acho que tinha na sala ali. Aí, ó. Ah, não. Onde é que era o outro corpo agora? Pois eu não me lembro se tinha outro corpo. Eu tava tão apavorada. Eu tava nervoso aqui também. Com aquela maquininha aí. Aqui. Ah, é. É. Ai, meu Deus. Sério? Tá me sentindo muito se ia sair. Aqui, ó. Não tem alguma coisa aqui? Ah, tu queria sair. Segue. Aí. Não, segue aqui, ó. Pra cá. Ectoplasma, hein. Ah, o ectoplasma, hein. Oi. Aí, ó. Aí. Deu alguma coisa aqui, né? Pois é, mas e aí? Tá aqui do lado de fora. Tem mais coisas aí fora? Ó, foi pra metade. Aí, tá na metade. Tá na metade. Alguma coisa. Metade. Tô chiando. É aqui. Aí, 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 aí. É aqui? É aí. Ah, estatueta. Olha que sinistro. Ih. Ih, que sinistro. Tá. Bom, o combinado era esse, né? A gente encontrar aqui e falar com o cara, né? Uhum. Falar com o banjo. Cara, não interessa quais pistas você encontrou. Só decifra rápido antes que a gente seja morto aqui. Tá, beleza. A gente tem que combinar essas pistas que a gente encontrou aqui pra descobrir contra o que a gente tá lidando, né? Beleza, vamos ver. Analisando. Tá. Desconhecido. Vamos colocar aqui, então. E o ectoplasma, né? Isso aí. Tá, decifrar o ectoplasma. Patologia, então. Beleza. Ah, que legal. Um livrinho. Interessante. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Ectoplasma. Legal. Ah, aqui a gente tem qual é a fórmula química, né? Que o nosso aparelho identificou. Vamos ver qual é a fórmula. Não é nenhuma dessa página aqui. É aquela última do final da página. Essa aqui? Ou não? Não, essa tem duas. Ah, não. Tem duas. Ó. Eu acho que é essa aqui, ó. É essa aí. Com certeza é essa aí. Então, ó. Ectoplasma na categoria Heavy, né? Heavy. Exato. Então, essa aqui. Analisando o Banshee. Descobrimos nossa criatura, hein? Ih! Ok, você tem certeza que é o Banshee a última vez que eu confiei num cara novo. Ó, a coisa não terminou muito bem, né? Tipo, é esse Banshee que tá assombrando a casa? É, pelo visto, pelas evidências assim. Nossa, que péssimo. Pode crer, nunca tô errado. Ah, o cara tá desumilde, seria a tradução disso aqui, né? Gostei. A gente tem que terminar isso aqui antes de ir embora, né? Mas você pode cair fora, né? É. Bom, então a gente tem que ir pra Havan e cair fora, né? Terminar aqui o nosso trabalho. Vamos nessa. Beleza, deixar pros caras enfrentando monstros dessa vez. Ó, eu negocio coisas no submundo, ó. Aqui estão os pagamentos. Beleza. Temos isso aqui que valeria 3. Dólares? Vamos lá. Isso valeria 4. Bom, vamos vender tudo, né? Vamos. Agora a gente já... Ectoplasma tá me parecendo que valeria mais, mas tudo bem. Parece algo importante. É, aqui tá marcando como useless, né? Inútil pra gente, então... Vamos lá. Vamos vender os bagulho pra ele. A gente fez 14 dólares com isso, né? Beleza. Ah, então vamos voltar lá pra... Pra nossa safe house. Beleza, vamos cair fora. Left vai fechar logo o bar aí, então vamos voltar pra casa e descansar. Usar o J pra o nosso Criptonômico. O U pra acessar nossas habilidades. E a mesa de criação pra acessá-la. Bom, vamos na mesa de criação aqui. A gente tem a opção de um talismã. Um talismã mágico. Mas a gente não tem aqui os materiais, né? Então, por enquanto, não é uma opção, mas já acessamos a mesa. Vamos usar o nosso Criptonômico. A gente já usou na missão, no momento não precisamos. Mas a gente pode dar uma estudada aqui nas criaturas. E tal, achei bem interessante essa parte. A gente pode ler sobre o banco. Eu achei legal o layout de meio de caderninho, livro, assim, né? É, com uma pegada meio antiga, né? E essa é a criatura que o pessoal enfrentou. Vamos ver as nossas habilidades, então. Ah, nossa, tipo uma árvore tecnológica aqui, né? Beleza. Tá, aqui era só alguém nos mostrando qual é que era. Então, voltar pro bar pra encontrar trabalho. Vamos nessa, vamos voltar pro bar. Tá, ele tem uma tarefa pra gente na rua Teen Alley. É nada muito sério, né? Algumas criaturas pra acabar com ela. Bem tranquilo, imagina. Só uns fantasminhos de leve, assim. Ó, recompensa 350 e 15 de XP. Vamos nessa, a gente falou. Beleza. Nossa arma secundária aqui, a gente equipou. Disparar a nossa arma. Beleza. Isso aqui é um tutorialzinho, as missões, mas pra gente se habituar, né? Entrar no modo de mira, né? Com um clique direito e uma esquiva, é isso aí. Beleza. E agora vamos pegar esses fantasmas. A gente tem que equipar a nossa arma e entrar, né? Vamos ver onde é que é que é entrar. Pra cá, né? Beleza. Ah, sério, o que que vai rolar aí dentro? Beleza, abrimos aqui. Abrimos de modo muito gentil, inclusive. Ah, a gente tem que acabar com as ameaças da casa, né? Será que não era bom botar o trequinho aquele de... Que faz a medição? Ah, mas a gente tem que ficar com a arma que empunha. Nossa, deu uma treta sinistra aqui. Tá. Ah, já tô vendo o susto que a gente vai tomar aqui quando a gente chegar no ambiente que tem um monstro. Beleza. E aí? Nossa, cheio de porta. Vamos lá. Olha a criatura. Olha aí, olha aí, olha aí. Por aqui o negócio. Nossa, ela deu um... Vai. O caos aqui. Espero que... Oi, oi, oi. Ai, o que que é isso? Uma aranha? Usar o espaço pra se esquivar. Nossa, que erro. Ai, não. Uma aranha gigante. Nossa, tem que recarregar. Nossa. Cadê? Tá aqui, eu vou ficar aqui esperando. Cadê? Ui. Ai, ai. Ui, ela dá um corridão rápido. Põe a luz pra lá. Aí, ó. Ui, que péssimo. Tem essa aqui. Tá, vamos usar a nossa energia aqui, ó. Uma injeção. Beleza, vamos... A gente tem que acabar com todas as ameaças, né? Tá, e o que é mais que tem? É, espero que não é muita coisa. Ai, já até... Ui. Vamos lá, vamos procurar aqui. Tem mais portas aqui que a gente não conferiu. Tá, aqui tá tranquilo, né? É, acho que tem que dar aquele... Tava tremidinho assim na porta, que a gente sabe que é ali. Acho que não vai, tá, hein? O banheiro tá... Tranquilasso. E aí, também é um susto. Ó. Ah, tem que usar a precisão aqui. Ah, aqui. Ah, olha aí! Nossa, que susto. Ah, o que é isso? Acabamos com ela. Ai, sério, que horror. Ainda tem mais ameaça aqui. Nossa. Nossa, que grito. Essa aí grita. Ah. Foi. Ainda tem mais. Ai, ai. Tá, mas pelo jeito são todas aranhas, né? Espero que sim. Ai. Vamos pro lado de fora. Nossa. Olha! O que que é isso? Oi? Ai, que isso? Meu Deus, a gente morreu. Eu fiquei nervoso aqui, galera. O que que é isso? A gente morreu. Bom, galera, e a aventura continua aqui, hein? Bom, então vamos lá pras notas desse jogo, né? Vamos começar por jogabilidade. Olha, eu preciso dizer aqui que o foco é caçar criaturas sinistras e cada vez mais poderosas. E assim, é bom lembrar que esse game, ele já tá na Steam, só que em acesso antecipado. É, o pessoal da Ballistic Interactive já confirmou que na versão final do game, a gente vai ter três capítulos de história e vai ter que enfrentar mais de doze chefões e mais de vinte e cinco monstros. Além disso, a gente vai ter mais de três lugares de investigação no game e mais de quarenta horas de jogabilidade pra quem quiser explorar tudo. E a ideia do game, né? A gente aceitar as missões e começar a investigar em vários lugares. E pra isso a gente vai usar vários equipamentos diferentes, né? É, tem tipo o leitor de frequência eletromagnética, luz negra. A gente é meio que um CSI ali do sobrenatural. E aí a gente vai, na verdade, analisando essas pistas que a gente encontra pra descobrir qual é o monstro fantasma ali que tá aterrorizando aquele lugar. E assim, como eles vão ficando cada vez mais difíceis, a gente precisa também upar o nosso personagem pra ele conseguir avançar no jogo. Então a nossa nota de jogabilidade é quatro. Põe de enredo, a história aqui é toda contada em diálogos, né? E nesses diálogos com os NPCs a gente tem opções de resposta. Além disso, a gente tem um mapa onde a gente escolhe pra onde a gente quer ir, né? Então a história vai se desenvolvendo a partir dessas interações. E o legal é que a gente pode acabar, assim, estudando essas criaturas no bestiário que ajuda muito no lore e na ambientação desse jogo, né? Então a nossa nota pra enredo é quatro. E os gráficos, apesar de serem um pouco datados e com uma pegada, assim, de geração anterior, eles são bem interessantes, né? O jogo mesmo tem uma pegada sombria o tempo inteiro, né? É, e o uso da lanterna, na verdade, evidencia essa diferença de iluminação, o que é bem bom, né? Porque deixa um clima bem sinistro. O ambiente todo escuro e só a luz da lanterna iluminando. E ainda que o visual não torne esse game, né, um game de terror, ele ao menos dá um clima de suspense danado. Então a nossa nota pra gráficos é três. É, a parte sonora também tá competente, né? A gente tem uma música, assim, que apesar de não ser muito marcante, ela tá o tempo inteiro presente, dando aquele clima de suspense mesmo, né? E os sons gerais do game, os sons, assim, eles dão realmente uma ajudada na ambientação, nessa climatização de suspense, porque a gente tem aqueles barulhos dos nossos equipamentos, os barulhos das criaturas circulando ali no ambiente. Então essa parte sonora também tá bem feita. Então a nossa nota pra som é três. E de diversão, esse é um game divertido, né? A gente fica na pele de um caça-fantasmas. E assim, essa parte de caça, investigação, análise, faz a gente mergulhar muito na proposta do game. É, a gente chega a tomar alguns sustos ali, apesar de não ser um game de terror, ser um game mais com uma pegada de suspense. Então a climatização e esse ambiente de investigação, eu acho que ficaram bem legais, né? Então a nossa nota pra diversão é 13,5. Bom, e de localização, esse game não tá localizado em português brasileiro. Então toda parte de interface e diálogos, ela tá toda em inglês. É, apesar de o game ter algumas mecânicas simples, isso pode ser um ponto bastante negativo pra quem não tem o domínio do inglês, porque, de qualquer forma, a nossa experiência com esse jogo envolve bastante leitura e interação com os diálogos e os textos, né? Então como o jogo não tá localizado pra português brasileiro, a gente nem vai dar nota pra esse aspecto. Bom, então pra quem curte esse tipo de game, e considerando que é um game indie, com um preço que eu acho que até tá justo na Steam, esse game vale a pena. A nossa nota final pro jogo Hellsign é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.